O Nasceu, pera, o Nescau sabendo quem é a mina de cabelo ruivo que o Carioca quer prestar e ainda esqueceu o nome da Tiffany. Muito que bem, põe, eu quero que o Nescau, agora eu sou o Mundinho, o Nescau PDBR. Tenho, o Nescau. Tem que ser alguém que não leve pra fora, né? O Nescau. Ah, eu acho que eu entendi, a Lili Pé, a gente tava pedindo pro Carioca pra prestar um bofe pra ela que não leve pra fora. E ele vai prestar um... É casado fora também. O Nescau é casado fora? Deus, me livre. Aí, irmão. Cadê o Ribeiro? Achou o Ribeiro? Eu quero levar pra fora mesmo. Não achei, não achei, não. Quer apresentar uma novinha ruiva depois aí, pra tu dar um beijo. Ruiva? Ruiva. Ah, eu sei quem é. Quem? Ué. É amiga da... Da... Como é que é? A sobrinha do Red, o nome dela? Esqueci. Amiga da sobrinha do Red? Pera, ele sabia quem era já? Nescau? Não, não, Nescau é meu ex-filho não, gente. Não, não é a Tiffany não, pô. Eu sei que não é a Tiffany, mas é amiga dela. Eu vou ligar com a Tiffany já. Como que você sabe que era ela que eu ia te apresentar? Tá de olho, né? Filha da puta. Fala aí também pra ela ver quem é tu, então. Eu só finge que tô dormindo, pô. Uhum, desgraçado. É a que fala tristeza, não é essa? Sei lá, mano. Eita! Ele já conhece... Ele falou da Kelly pra mim. Falou? Eu não lembro. Falou pra mim? Não lembro, não. Ih, mas eu tô achando. Sete telas. Nescau deixa o sub aí na minha live. Ele falou, não lembro, não. Eu, hein? Não lembro.